Bom gente, meu nome é Thiago, aqui é do canal Thiago Linux. Imagine uma caravela atravessando o Atlântico, rumo à Europa, com um valiosíssimo carregamento de ouro. De repente, o tempo vira, as ondas crescem e os ventos se agitam, num tufão incontrolável e o tesouro afunda. Não há registro do naufrágio, não se sabe onde ocorreu, quanto vale esse tesouro agora inacessível? Extraído das minas com esforço e sacrifício, seu valor seria enorme se estivesse em uso, mas lá, repousando no fundo abissal, não vale de nada. Assim é o conhecimento, anos e anos de estudo, milhares de livros lidos, erudição, de nada adiantam se estiverem sem uso. Existe uma diferença entre informação e conhecimento. Informação é o que está no livro, dentro de um livro, dentro de uma biblioteca. Conhecimento é quando você pega essa informação e agora coloca em prática. O que eu vejo, muita gente, é que muita gente tem bastante conhecimento, estudo, aprende determinada função, determinada tarefa, mas não coloca em prática. E isso é um grande problema. Acontece muito de você escutar, ah, eu já tinha pensado nisso antes, entendeu? Eu pensei isso aí primeiro. Mas por quê? A ideia, né, eu acredito que a ideia vem para todo mundo. O universo, ela dá a ideia, dá a oportunidade para você desenvolver. Entendeu? Se você pedir, se você se perguntar, né, vira e mexe vai vir ideias na sua cabeça para você se desenvolver, seja no que for. Só que não passa de pensamento, por quê? Você não coloca em prática. Não tem força de vontade de colocar isso em prática. Por isso que nunca vai para frente, entendeu? Então, o que adianta você ter no fundo do mar uma mina de ouro, né, um baú cheio de ouro, se você não pode acessar? Do que adianta todo esse conhecimento aí e você não colocar em prática? Eu quero encerrar esse vídeo aqui com uma frase bem bacana, que é assim. A vida é um eco. Se você não gosta do que está recebendo, presta atenção no que está emitindo. Bem bacana, né, gente? Então, aqui é o Thiago do canal Thiago Linux. Muito obrigado pela atenção de vocês.